U-Wing U-Wing, nave de apoio, caça e transporte. Fabricado pela Icon Corporation, empresa responsável pela criação de vários caças lendários, como o Z-95 Headhunter, a ARC-170 e os X-Wings. Existem registros de apenas dois modelos U-Wing fabricados, ambos lançados após a ascensão do Império, e um desses modelos foi utilizado pela Aliança para a Restauração da República. Os U-Wings eram conhecidos por conta de seus quatro motores e suas duas longas asas, que se dobravam em posição de ataque para o combate. Durante a fabricação dos U-Wings, a Icon Corporation foi imperializada juntamente com muitas outras empresas, e passaram a ser administradas diretamente pelo Império Galáctico, interrompendo assim a sua produção. E esses são os caças estelares e transporte de apoio série U-Wing. PT-45D, U-Wing Modelo civil e uma variação do U-T-60D, privado de todas as aplicações militares. Sem muitas informações, sabe-se que esse modelo não continha nem hiperdrive, e normalmente faziam parte das forças de segurança privadas de alguns planetas da Orla Média. A Icon Corporation utilizou opções já pré-planejadas desse modelo para criar a versão militar U-T-60D. O BT-45D, U-Wing, foi mencionado pela primeira vez no Star Wars Rogue One, The Ultimate Visual Guide. E todas as suas informações disponíveis até então, se encontram no livro The Rebels, Starfighter Owners, Workshop Manual. U-T-60D, U-Wing Caça e Nave de Apoio Era um modelo militar do BT-45D, e foi brevemente fabricado devido a tomada da Icon Corporation pelo Império, e foi uma das últimas naves a serem produzidas. Após o senador Bay Organa conseguir cuidadosamente manipular alguns registros imperiais, a rebelião conseguiu um carregamento dessas naves, que se tornou um valioso trunfo para a causa. O U-T-60 era uma nave grande, contendo praticamente 24 metros de comprimento com as asas recolhidas para a frente, e perdia alguns centímetros quando estava em posição de ataque. Quantos espoios estão em posição de ataque auxiliam a nave a erradicar o excesso de calor do motor, além de melhorar a manobrabilidade atmosférica e ampliar os escudos defletores. Quando o carregamento chegou à rebelião, os técnicos e mecânicos transformaram o U-Wing em transporte de tropas para as forças especiais. Estavam equipados com canhões lasers Tain e Beck KX-7, armas pesadas baseadas em infantaria e repetidor blaster de Ion, Roba M45, poderosos o suficiente para perfurar a blindagem de um cruzador leve, classe Arctens. Capaz de alcançar até 950 km por hora, apesar do hiperdrive, as viagens eram limitadas devido ao próprio sistema da nave, que exigia uma alta demanda de combustível para operar com eficiência em sistemas como o suporte de vida. A nave podia ser facilmente operada por um piloto, apesar de precisar de um copiloto e um astromecânico para maior eficiência na navegação. Transportava até oito passageiros, contando com um atirador que ajuda os pilotos no suporte aéreo durante os conflitos. Na célula rebelde de Lothal, Ryder e Azad possuíam um desses modelos, apesar de ter sido confundido com outra versão da nave inicialmente. Acontece que o modelo de Ryder é bastante antigo e surrado. Enferrujado, tinham dois motores a menos e estavam sem suas asas de ataque. No entanto, ainda era uma nave rápida, ágil e resistente, mas sem hiperdrive, o que leva a acreditar que seja um modelo BT-45D, apesar dos registros constarem que seja um UT-60D. Todo o carregamento de Ewing adquirido pela rebelião serviu na frota até a Nova República. Nesse tempo, muitos foram perdidos, mas pelo menos um deles pode ser visto em meio à Batalha de Exegol, 34 anos depois da Batalha de Yavin. Legenda Adriana Zanotto